E o que eu faço? E você está em casa? Mas você está fechado. E espera sua mãe chegar. Você vai ver uma coisa. Fire in the hole! Eita aí! Agora você não compoderece, caralho! Os poderosos sem isso! Desapareça! Atenção! 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 e aí let's get the hell out of here okay i'll follow you okay let's hurt e aí 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 Obrigado.